Agora, pela Camarão Digital, um curso totalmente gratuito de 3D Studio Max para maquete eletrônica. Você vai aprender, a partir da planta baixa, a criar clientes internos e externos. Não só cenas completas, mas a renderizar e integrar com o Overray. Exatamente, totalmente gratuito, aqui pela Camarão Digital. Então se inscreva já no canal, semanalmente você vai estar recebendo novos conteúdos. E não somente isso, você vai aprender a integrar o 3D Max com outras ferramentas que você possa vir usar. Como o Twinmotion, Lumion ou a Rewendling, que é o fotográfico mais utilizado no mundo para maquete. O fato é que o curso é bastante completo. Não importa se você é totalmente leigo em relação a modelagem 3D. Você vai se sentir totalmente familiarizado com a nossa metodologia e forma de ensinar. Com direito ao suporte, aí é que você faz diferença. Te aguarda aqui no curso totalmente gratuito pela Camarão Digital de 3D Max para maquete eletrônica. Por isso, se inscreva logo aqui no canal. Até mais!